A vida se lambeu Ah é, acho que eu se lambeu Achei que era meu Achei que era meu Lamba-me, lamba-me Mais pra trás, joga mais pra trás aqui O bom que você fica na mesma reta que eu Tá pronto? Pronto Fala aí família, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Eu trouxe aqui um irmão nosso, esse é de sangue Filho do paizão, DJ Luke, se apresenta a Luke Down Salve rapaziada Aqui sou eu mesmo, DJ Luke Como vocês podem ver, apreciar Virar Uma satisfação pra te receber aqui Luke E vamos tá fazendo mais um projeto aí Que vai sair toda semana, a gente vai soltar um vídeo novo Meu e do Luke, fica ligado aí que vem Hoje a gente veio pra falar as vantagens de ser filho do Catra E as desvantagens de ser filho dele também Porque não é só alegria, tá ligado O bagulho é foda pra caralho, não é todo dia Que a gente tem o prazer de se dar bem, né mano Fala a primeira vantagem que é de ser filho do Catra Ah, a primeira vantagem filho É porque o cara é legal, então O bagulho aqui é legal também, filho Cheio de leão, pegada de gorila O bagulho aqui é grandão também Tipo, garrafa pet O bagulho é tipo Tá maluco, cara? Isso não aconteceu comigo não Faz um ano, sai com uma branca? Mó merda Não tive a sorte que tu teve não, mano Não é todo mundo que tem essa sorte, cara Tá ligado, né? O leitinho nem é foda, mano Pô, mas tem outra vantagem de ser filho do Catra Vantagem número 2 A família é grande pra caralho, tá ligado? Dá pra você pedir dinheiro emprestado pros seus irmãos todo dia Tipo, hoje mesmo Pediu pra mim pra voltar Quem me garante que cê não pediu pro juninho ontem? Quem me garante que cê não pediu pro soneca pra vir pra cá? Pô, tá mano Pediu dinheiro pra vir e pra voltar Você pediu emprestado pra mim agora Pô, essa vantagem é boa pra caraca Imagina 32 de mão, dá pra cê pedir pra gerar Preciso nem trampar, pra cê Só fazer o score rapidinho Só me ver dinheiro emprestado Ah, tá de brincadeira, filho É 32, viu? Aí geram pedir 50 de cada um, cara 50 vezes 30 Vezes 10, 500 Vezes 3, 1 em 500 1 em 600 no mês, mano Cê pode pedir todo dia Cê pode pedir 50 pra cada um todo dia, cara Todo dia não vai doer Não vai doer o bolso Porra, vai ser benzão, cara Porra, tá ligado Imagina se, porra, mais dois aí, mano 3 conto no mês Já dá pra morar e eu pro pico já, mano Já dá pra subir de nível de vida Pagar a pessoa subir no carro Caralho O bagulho é caro, hein, filho Benzão Fala tua terceira vantagem de ser filho do carro Terceira vantagem de ser filho do carro Então, terceira vantagem É o seguinte Porque, mano, presente de aniversário Caralho, tô a brindade do ano passado Tá falando sério, cara? Meu irmão, tá na nuca, é muito presente, mano Imagina quanta avó eu tenho Vó, tia, tio, barbinho Porra, são quantas, umas 13? O que, vó? Mãe Mãe? Caralho, viado Acho que é 18 18 mães? Não, cara, a última vez que eu vi era preso Caralho, mano, aumentou aí, mano Uma mulherada aí, mano O que, feita? Porra, já emendando a quarta vantagem É bom pra caralho a quarta vantagem, mano É lógico, mano Porque se... Pô, você tem 18 mães, mano Fala tu Ah, mano, se eu não deixar o empalho Passa logo pra outra Pô, se eu não deixar o empalhante, mano Tu tem 18 chances Nem se juntar um bolinho Nem se juntar um bolinho Vou ali pras porra, tá ali, ó O rapidão ali já era PÁ! Qualquer dia tu pode sair, cara Qualquer dia eu posso sair, né, mano Porra, benzão Tá ligado, mano Vamos pra quinta vantagem ser filho do capra, cara Pô, já foi cinco vantagem Bom bem pra caralho Depois vamos falar das desvantagens É Porra, a maior vantagem que tem, cara É que você tem prioridade no Bolsa Família, tá ligado? Pensa, tipo, na cota pra faculdade, mano A gente tem a cota K pra faculdade, tá ligado? Porra, tudo que você tem a gente tem benefício, mano É cota pro Bolsa Família, é cota pra faculdade Imagina os boletinhos de ocorrência Pedi um boletinho de ocorrência ali pra o quê? Tem Tá tão chegado Porra, mas Deu vantagem pra caralho E você vai pra cacete ser filho dele Mas tem Mas Tem desvantagem também, mano Mas só alegria lá em casa Não é, tipo, só felicidade Porra, César, Marco Júnior Pontes Vem logo pra porra da sala, rapaz Vai vir o César, o Marco Vem logo pra porra da sala, rapaz E aí E aí Obrigado.